Natal é tempo de esperança, tempo de acreditar que ainda é possível escrever uma nova história sobre a preservação do planeta, inspirados no amor à vida, na fraternidade e na paz. Para que no ano novo esse ideal se torne realidade, temos que começar desde já, cada um de nós fazendo a nossa parte. Feliz Natal e um ano novo de paz, saúde e prosperidade. São os votos do deputado Vitor Mendes e família a todos os pinheirenses.